da política industrial. Agora, sim, qual que é o objetivo que eu considero que é o objetivo de longo prazo? É criar força de trabalho qualificada para poder o Brasil ter uma oferta de mão de obra capaz de dar conta da expansão da produção da indústria de defesa. Quer dizer, esse é um cartão de curto prazo que nós já temos e que é um grande desafio para o país. Então, eu considero que esse é um ponto relevante que eu gostaria, na verdade, de chamar a atenção. E, finalmente, uma outra questão que foi colocada pela mesa é a questão da Estratégia Nacional de Defesa e a questão dos objetivos do movimento econômico. Isso eu acho que eu já respondi. Na minha opinião, o desenvolvimento do Complexo Industrial e Defesa é, de fato, hoje uma grande oportunidade que o país tem. Quer dizer, nós somos um país grande, um país que atingiu um nível de produção de riqueza hoje considerável. Quer dizer, nós estamos num turning point, num ponto de virada para tornar um país também desenvolvido, não apenas grande, como também desenvolvido. E, nesse sentido, uma condição sine qua non é ampliar nossas competências tecnológicas. E, nesse sentido, o Complexo Industrial da Defesa é estratégico para o Plano Brasil Maró. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Mauro Borges, e também pela sua exposição, pelo cumprimento do tempo. Eu gostaria de passar a palavra ao professor D'Arc Antônio Aluos Costa, presidente da Federação das Câmaras de Comércio e Indústrias da América do Sul. Bom, ao iniciar, eu queria apresentar meus agradecimentos aos organizadores desse 11º Encontro de Estudos Estratégicos, Nacionais de Estudos Estratégicos, e cumprimentar os demais representantes da mesa, o Renan Sinclair, o Carlos Hernani, o Mauro Borges, e, em especial, presidente da mesa, o professor Samuel. Bom, meus amigos, nós vivemos uma época de transição. Isso pode parecer uma coisa trivial, porque todas as épocas são de transição. Mas eu considero essa época uma época diferente, porque nós estamos anunciando, ou vendo anunciar, a possibilidade de um mundo completamente diferente, em decorrência da ascensão do poder da Ásia nas relações mundiais. E isso traz, evidentemente, modificações que nos atingem, até em especial pelo fato de que nós, também, nesse processo, estamos adquirindo riqueza. Quer dizer, o Brasil está ficando um país rico. As pessoas, talvez, não tenham consciência disso. Mas se você olhar qualquer estatística, comparando o início do milênio e os 10 anos que se serve hoje, por exemplo, nós veríamos que teria uma posição de peso nos negócios mundiais. Existe uma regra clássica. Riqueza e poder andam juntos. Não existe a possibilidade da riqueza andar separada do poder. Porque a natureza humana é uma só. E ela permanece. Quer dizer, se você não tem poder, alguém vem e lhe tira a sua riqueza. Isso é um processo que todos nós conhecemos. Bom, que poder pressupõe você ter instrumentos para se defender? E ter instrumentos para se defender pressupõe autonomia estratégica. Ou seja, pressupõe você ser capaz de ter as armas que você necessita para se defender. E não são armas dos outros. Porque as armas dos outros, normalmente, não servem muito a quem está defendendo. Alexandre já dizia isso 300 anos antes da chegada de Cristo. Não vamos usar as armas persas, porque elas não nos servem. Nós somos macedônios, nós somos gregos. Nós temos que usar as armas que os gregos estão acostumados a usar. Então, nós temos que ter, primeiro, a ideia de que temos que ter uma indústria de defesa capaz de produzir armas para nós. Bom, e ter indústria. É fundamental entender que a indústria, além de ser a bola da acumulação, porque a acumulação do sistema capitalista se processa em cima da indústria por uma razão muito simples. As outras atividades humanas, a inovação se processa de forma muito mais lenta do que na indústria. E como a indústria é a base sob a qual a inovação se acontece de forma rápida, e como a inovação é a bola da acumulação, a indústria, evidentemente, é o espaço do desenvolvimento. Bom, então, nós temos que ter essa visão clara de que nós temos que ter uma indústria. E temos que ter uma indústria nacional. Nós tivemos uma alteração na Constituição, eu assisti isso, e isso me complicou muitas vezes, que conceitou uma empresa de capital estrangeiro como uma empresa nacional. Então, você tem indústria nacional de capital estrangeiro e indústria nacional de capital nacional. E as duas são tratadas de forma igual, porque são as indústrias nacionais. Mas, meus amigos, não se enganem, uma indústria estrangeira, de capital estrangeiro, só faz sentido vir para um país bem que o Brasil, se trouxer mercado, ou trouxer tecnologia, ou trouxer capital. Se não trouxer essas coisas, o que está fazendo aqui? Bom, e na área de defesa, a questão da tecnologia é uma questão muito importante. Na verdade, a tecnologia se constrói as contramedidas que essa tecnologia tem. A gente viu isso, por exemplo, nas Malvinas. Quer dizer, a situação que ficou exposta a Argentina por não deter o controle completo do sistema de armas que ele tinha. Então, tem uma indústria nacional de capital nacional para utilizar na defesa. A outra coisa que precisa ser entendida é a questão orçamentária. Porque essa nos atinge, atinge a área de defesa diretamente. Qualquer destinação orçamentária tem três objetivos. Tem três destinos, qualquer orçamento. Ou é despesas de capital, que é pagamentos de dívida, ou é despesas de investimento, coisas novas que estão sendo feitas, ou despesas de custeio. Nós, nos últimos 15 anos, temos dedicado ênfase completa às chamadas despesas de capital. Ou seja, nós temos atendido exclusivamente e prioritariamente o serviço da dívida. É bom que vocês saibam que 1% de juros 1% de juros corresponde, hoje, ao desencaixe pelo Tesouro de mais ou menos quase 20 bilhões de reais. 1% de juros por ano. 20 bilhões de reais. Os senhores imaginam quando o governo baixa a taxa de juros de 1%, ele está acrescentando 20 bilhões de reais futuros na sua alocação de recursos. Que, praticamente, deverá ser para investimentos. E aí, a gente cai em outro problema da questão orçamentária de defesa. O orçamento de defesa equilibrado, 50% é gasto de custeio. 25% é investimento. 25% é pesquisa, ciência e tecnologia. Basta ver como a China trata essa questão. A China trata essa questão desta forma. E o desenvolvimento tecnológico chinês na área militar, talvez os senhores possam acompanhar pelo YouTube. Porque fazem uma alocação correta de recursos. Bom, aí caímos em outra questão. A questão do emprego e da renda. Bom, disponibilidade de recursos leva a que você empregue esses recursos. Ou para custeio, ou para investimento, ou para pesquisa. E aí, nós temos que enfatizar a questão da pesquisa. Mas, levando um certo cuidado, porque não vamos reinventar a roda. Nós temos que aproveitar a crise que existe aí e comprar as inovações ou as empresas inovadoras que existem lá fora. Trazer-as para cá. Uma das coisas que me preocupa na política do meu irmão é o seguinte, esse discurso que nós vamos colocar pessoas para estudar lá fora. 100 mil pessoas. Eu fico imaginando onde nós vamos pegar essas 100 mil pessoas. Esse é o primeiro problema que eu tenho. E depois é o seguinte, mas por que eu vou fazer isso? Se eu posso, muito mais barato, trazer os professores para ensinar aqui. É mais barato. Eu não estou querendo dizer que não devemos mandar todo mundo para fora, não. Eu estou querendo dizer o seguinte, que nós devemos mandar alguns poucos para fora e trazer muitos de fora para dentro, aproveitando a crise que está aí. Não só professores, mas pessoas que estão formadas buscando emprego nos países centrais e não encontram. Uma poupança que nós faríamos de recursos tremenda, em especial na área de ciência e tecnologia e defesa. E defesa. A outra coisa que eu queria enfatizar é uma questão da inovação. A inovação, como eu disse a vocês, é a mola da acumulação. Se dá muito mais inovações na área vinculada à defesa do que em outras áreas. E isso, hoje, se faz nas chamadas incubadoras de empresa. Isso tem que ser enfatizado, porque é ali que o jovem empreendedor e o jovem técnico vai buscar criar o novo. É ali. E é isso que tem que ser amparado. Não pode ser desamparado. Então, nós estamos vivendo, como eu disse a vocês, uma época de transição. E a crise que aí está terá suas repercussões. Nós temos que prepararmos para isso. Outra coisa que foi mencionada aqui, pelo Mauro, pelo Sinclair, é a questão da escala. Nós somos um país com 200 milhões de pessoas. Indubitavelmente. Temos 200 milhões de pessoas. Mas isso não basta, meus amigos. No mundo de hoje, não basta ter 200 milhões de pessoas. Uma das razões da criação da União Europeia é o fato de que o mercado exige... A tecnologia exige um mercado maior. Porque os custos têm que ser diluídos. E só podem ser diluídos com grandes mercados. Então, nós temos que pensar em ter uma indústria de defesa não para o Brasil, mas para a América do Sul. O projeto de integração da América do Sul faz sentido nessa questão da defesa. E nós vamos nos articular, buscar isso em um conselho de defesa que tem que estar vocacionado para articular esse processo de construção de uma indústria de defesa comum. Mas não toca. Não toca. Bom, mas em certeza é o seguinte, nós precisamos pensar olhando a questão para frente. e olhando a questão para frente, eu preciso entender outra coisa. A próxima... O meu está desligado. Então, tem um celular oculto debaixo da mesa, gravando o que a gente está falando. Bom, então, o que é preciso entender é o seguinte, nós também estamos vivendo uma época de transição em termos de guerra. Quer dizer, não temos que ficar... É preciso entender que a última guerra, as últimas guerras foram guerras de mecanização. A próxima guerra será de anti-mecanização. É preciso entender isso, porque senão a gente fica preso ao paradigma passado. E ficando preso ao paradigma passado, a gente não consegue construir o que a gente precisa. Nós temos que ter dois objetivos, além do problema da nossa estratégia de suazão que exige guerra simétrica, etc. Nós temos que ter dois objetivos. Primeiro, o controle do espectro eletromagnético, ou a busca do controle do espectro eletromagnético. A próxima guerra envolve isso, necessariamente envolve isso. E depois entender que a missilística, a anti-mecanização, é o objetivo central que deve ser perseguido, o controle da missilística. Ou seja, porque hoje, um infante, um infante, com um míssil que custa 30 mil dólares, derruba um avião que custa 40 milhões de dólares. Um míssil que custa 1 milhão de dólares, bota um porta-aviões abaixo, que custa 1 milhão de dólares. É preciso entender isso, porque senão a gente fica gastando recurso naquilo que já era. É preciso entender isso. Só isso, eu queria deixar essa... E outra coisa que eu... Já que eu estou aqui, eu vou falar para o meu amigo, o Simper, eu estava olhando ali, e uma coisa me chamou a atenção, o Simper. Não é a competição, não é a competição, que move o sistema capitalista. A gente está acostumado a esse discurso, que a competição é que move o sistema capitalista. Os seres humanos têm três modalidades de contato. A cooperação, quando juntos buscamos o mesmo objetivo. A competição, quando separados, mas seguindo regras pré-acordadas, buscamos o mesmo objetivo. E o conflito, quando separados, sem seguir regra alguma, buscamos o mesmo objetivo. A cooperação é muito melhor que a competição. Todos nós sabemos disso. Aliás, as crianças sabem disso, porque mesmo quando elas estão competindo, elas estão brincando, elas estão cooperando. Cooperação é a mola do sistema. Se nós quisermos criar uma indústria de defesa, nós temos que incentivar a cooperação entre os fornecedores, os clientes e as empresas. Isso nós temos que ter essa visão. Era isso que eu tinha que dizer a vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Dac Costa, pela instigante exposição e por cumprir também o tempo. Eu gostaria de passar a palavra ao professor Carlos Erânia Guiar, coordenador do Fórum Empresarial de Defesa da Atenção de Indústria do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero falar daqui, quero correr o risco de ter aquele telefone gravando ali as nossas palestras. Bom, quero saudar aqui o presidente moderador Samuel Alves Soares, e os demais membros da mesa. quero agradecer aqui à Secretaria de Assuntos Estratégicos por nos convidar à Federação das Indústrias para participar nessa casa, tão gentilmente, que têm nos acolhido aqui no NET esses dias. Eu acredito mesmo que eu não seria o indicado para estar aqui nessa plateia, e tantos conhecedores desses assuntos que foram, que estão sendo expostos aqui. No entanto, nós que operamos a indústria de defesa por longos anos, embora não temos teses acadêmicas a defender da indústria de defesa, mas temos algumas experiências que hoje aqui pretendemos passar aos senhores com muita humildade, porque a nossa empresa que está instalada aqui no Estado do Rio, a Condor, indústria de non-letais, ela faz, esse ano, 27 anos, e nós somos, nós consideramos um sobrevivente da indústria de defesa. Eu vejo aqui pessoas conhecidíssimas que lá, no início da nossa caminhada, estavam presentes e sabem muito bem o que eu estou falando e que irei colocar aqui nessas palavras. E se propõe esse primeiro, essa primeira questionamento sobre quais as perspectivas de emprego do alto dos produtos da indústria de defesa para a economia brasileira. Do nosso ponto de vista, toda tecnologia desenvolvida em qualquer área da atividade humana tem vida própria, ou seja, ela se constitui num instrumento independente de seu uso original à espera de outro uso de outra finalidade. Assim, a tecnologia e a inovação desenvolvidas e empregadas na área de defesa e segurança pela própria natureza do seu uso são tecnologias e inovações de ponta. Normalmente se situam ou estão próximas da fronteira do conhecimento tecnológico do momento. por esse motivo, senhores, são fartos os exemplos de uso dual de tecnologia e inovações e mesmo produtos nascidos na perspectiva de uso para a defesa que passam a ser usados no âmbito civil, muitas vezes revolucionando aplicações e mercados gerando nova dinâmica econômica. Para ser mais prático, queremos dar aqui alguns exemplos e exemplos da nossa indústria de defesa, da nossa indústria sobrevivente. Nós temos o primeiro exemplo aqui, é um exemplo magnífico porque nós vamos falar de uma indústria que hoje é um orgulho para todos os brasileiros. O programa AMX da aeronave militar de ataque ao solo desenvolvido em parceria Brasil-Itália com a empresa Embraer, empresa brasileira, a Línea e a Armec deu condições a Embraer de desenvolver o RJ-145 a aeronave civil para aviação regional que foi certamente senhores a retenção da empresa brasileira no período de 1996 a 2006. Esse é um exemplo clássico, empolgante como a empresa brasileira conseguiu captar tecnologias e se tornou uma empresa do porte da Embraer hoje. O segundo exemplo que eu dou aqui é um exemplo também muito significante que são as aeronaves da Civan Sistema de Vigilância da Amazônia além de ser o papel principal de vigilância aérea presta relevante papel na vigilância do meio ambiente no monitoramento da qualidade das águas meteorologia vigilância terrestre controle de tráfico aéreo inclusive no controle ao tráfico de drogas sistema esse desenvolvido por duas indústrias brasileiras também a Embraer participando e a empresa TEC em parceria com a rede um programa fantástico que é orgulho para nós brasileiros. Eu não poderia deixar de citar também exemplo de tecnologia dual e faço isso em homenagem a essa casa que está nos acolhendo na escola naval queria citar dois exemplos aqui de programas exitosos que pretendem ser de tecnologia dual é o PROSUB Programa de Desenvolvimento Submarino e o PROSUPER Programa de Utensão de Meio de Superfície que tem por objetivo principal modernizar a nossa força naval deixar como legado a transferência de tecnologias vitais de uso dual que aumentarão significativamente a competitividade da indústria brasileira. tendo o PROSUB como exemplo nós vamos ter o desenvolvimento de bombas hidráulicas de alta pressão que poderão ser empregadas na indústria petrolífera utilizadas em nossas plataformas. Hoje isso é uma coisa extraordinária porque com o advento do pré-sal a Marinha já com a previsão do futuro se preparando para ajudar a prospecção de petróleo o outro exemplo é a promoção nuclear possibilitando o uso do reator em usinas ou milusinas para a produção de energia elétrica na região norte e nordeste como já divulgado como tecnologia de arrasto dará certamente benefício para o desenvolvimento de uma enorme gama de outras tecnologias além de promover desenvolvimento socioeconômico para regiões atendidas eu quero aqui buscar a ajuda do nosso ministro da defesa Celso Amorim para também dar um exemplo das tecnologias do alto em recente audiência no comissão de relações exteriores de defesa nacional da câmara dos deputados o ministro Celso Amorim afirmou que a sociedade e parlamento necessitam entender a importância das forças armadas também ressaltou a necessidade de uma política orçamentária estável que garanta os recursos necessários para que as forças armadas cumpram a sua função falando ainda sobre gerações de tecnologia afirmou os programas militares são grandes geradores de tecnologia de uso do alto acrescentando 70% das pesquisas realizadas nos Estados Unidos partiram de demandas oriundas do departamento de defesa o exemplo norte-americano os senhores citados pelo ministro Amorim é bastante significativo aqui em nosso encontro a indústria de defesa daquele país promove desenvolvimento tecnológico gera muitos empregos e arrasco para os senhores terem uma ideia os Estados Unidos hoje encabeça o ranking dos principais exportadores de armas no período de 2011 e 2014 em mais de 17 bilhões de dólares em vendas já efetivados é uma situação que hoje não deixa dúvida que a indústria de defesa atrai para a sociedade de modo geral benefícios enormes poderíamos aqui dar citando já que estamos falando dos Estados Unidos outros outros eventos que foram significativos da área de defesa foi incorporado na área civil como o GPS o forno de microondas e a internet criado a partir de um projeto militar norte-americano dos anos 60 como alinhar benefício imediato de curto prazo geração de emprego renda melhoria de infraestrutura objetivo de longo prazo uma indústria de defesa forte e inovadora é o que nós queremos né senhores eu vou citar aqui um passo importante dado pela associação brasileira de indústria de defesa que acaba de lançar uma publicação das medidas viabilizadoras da sua base industrial são 44 medidas propostas mostrando a responsabilidade da empresa e do governo em cada uma delas com vista a consolidar essa base esse documento é bem o nosso querido Almirante não ter trazido para destruir pelo menos para a mesa porque são documentos significativos que eu tenho certeza que vai ser um passo importante nessa caminhada da nossa indústria há poucas semanas foi assinada pela presidenta Dilma a medida provisória é 544 e aqui já se foi falado e foi já demonstrado os seus benefícios e deve ser aprovado até o final do exercício quando a partir daí dá-se a início aos trabalhos de regulamentação do seu objeto de criação de novos conceitos o produtos estratégicos de defesa o sistema de defesa e criação de mecanismo de incentivo fiscal e dissonomia tributária para essas empresas e produtos esperamos senhores que esses benefícios se estendam ao segmento industrial de segurança visto que nos tempos de hoje não é mais possível separar os dois segmentos defesa e segurança no meu entender o mais importante numa rápida compactação é a garantia orçamentária de recursos constantes e não contingenciáveis para o programa de defesa e segurança a atividade industrial nessa área se baseia em um tripé compras governamentais mercado interno civil e exportação quando uma dessas pernas fraqueja a estrutura toda sofre e tende a colapsar outro movimento importante são as ações que hoje estão ocorrendo junto às federações das indústrias de movimento na área de defesa como a Fiesp e a Feijan tem sido bastante significativos onde destacamos aqui o fórum empresarial de defesa de segurança da Feijan do que tem a honra de ser o coordenador é um fórum que se propõe a estudar os problemas da indústria nacional que tem levado várias figuras importantes hoje nós tivemos aqui ontem aliás a saudação do ministro Moreira Franco ele já esteve no nosso fórum fazendo uma belíssima apresentação enfim o fórum de defesa está aberto a todos os senhores para que nós podemos levar a discussão da indústria de defesa eu quero aqui destacar um último benefício e eu lembro disso com muita convicção que é sem dúvida nenhuma o convicimento da sociedade brasileira para a atuação na indústria de defesa eu aproximadamente há 19 anos assistindo uma palestra onde ia ser condecorado um empresário da área de defesa aproximadamente 19 a 20 anos atrás na DMAB onde tinha como palestrante principal o ministro Ganda está aqui presente hoje e ele disse ouvindo as lamentações dos empresários naquela época já sofrimos com a falta de verba o ministro Ganda disse o seguinte olha eu estou conduído com a dificuldade que vocês têm com a dificuldade que vocês têm em pagar os funcionários pagar os impostos mas eu quero dizer o seguinte os senhores têm que ombriar com as forças armadas no sentido de convencer a sociedade o ministro Ganda está aqui ele deve se lembrar disso e de lá para cá eu nunca tirei isso do meu radar eu acho que o convencimento da sociedade é um fato importantíssimo para que a nossa indústria nacional tenha realmente o destaque que ela merece nós temos aqui o exemplo das UPPs que durante 40 anos nós sofremos aqui no Rio de Janeiro nos primeiros anos a sociedade carioca a sociedade do Rio de Janeiro não tinha a mínima ideia do que ia acontecer no morro do Rio de Janeiro então achavam que aquilo era um problema da polícia achavam que era um problema que nós pagávamos os impostos e as coisas foram aumentando foram aumentando e chegou no ponto e chegou e por incrível que pareça para convencer a sociedade que a polícia deveria ocupar os morros e não só ocupar o morro porque já também muito tempo já havia a percepção de que teria que ir para lá um quartel da polícia militar uma creche uma escola com os meios de atendimento social e por incrível que pareça de uma maneira muito inteligente ela se fez conhecer o PP unidade unidade de polícia pacificadora muito interessante foi esse mote que deu a virada da população do estado do Rio para apoiar condicionalmente as forças armadas e a polícia militar o PP unidade de polícia pacificadora e não não bastando isso a polícia militar quis dizer que ela era uma polícia de pacificação ela criou um batalhão que colocou o nome polícia militar não letal indicando os propósitos da polícia militar então senhores é um exemplo que talvez nós precisamos na área de defesa qual o modelo empresarial mais contribuiria para o desenvolvimento econômico do país e por que por favor já já eu colocaria o seguinte a base industrial de defesa de um país de estrutura econômica social e política complexa como é o caso do Brasil não pode restringir a um só modelo simplista eu diria que todos os tipos e modelos de indústrias e empresas isoladamente ou não tem o seu lugar virtuoso para o nosso desenvolvimento o que me parece ser mais importante é que cada ator faça o seu papel cumpra a sua vocação nesse sentido animo a alinhar modelos e papéis que parece importante ser adequado contemplado no grande modelo brasileiro de desenvolvimento ao governo cabe o papel de grande gestor estratégico definindo os rumos tecnológicos girando o que chamam de inteligência competitiva inteligência competitiva de Estado administrando as grandes ações e os grandes programas garantindo recursos mínimos e constantes durante o ciclo das ações e dos projetos as empresas cargam o papel de se capacitar tecnologicamente gerir meios de forma competente e sustentável investir em tecnologia e inovação e realizar acho importante também encerrando refletir sobre a criação do conceito de empresa de centro de excelência ou seja a possibilidade de uma empresa seja ela privada pública ou mista constituir na principal fonte de investimento em um específico e limitado segmento com vista a alcançar e manter a excelência tecnológica no seu segmento de atuação era isso senhores que eu teria para desculpe pelo ter ultrapassado um pouquinho o governo obrigado obrigado professor Carlos Aguiar eu gostaria ainda de refrisar aqui o nosso público que quer encaminhar questões à mesa que pode fazê-lo é bastante provável que o tempo que nós temos disponível não seja suficiente para responder a todos mas encaminharemos aos nossos expositores as perguntas que chegarem à mesa todas elas eu em benefício do nosso debate e para que as questões possam ser comentadas pelos expositores eu vou deixar neste momento de buscar questões adicionais ao que já foi apresentado seria inclusive o papel do moderador eu vou escolher no primeiro momento na primeira rodada três questões a cada um dos expositores e deixamos para sequência se for possível a apresentação das demais primeiramente ao general Maier nós temos a pergunta do senhor Michel Provost a questão é a respeito dos interesses de grupos estrangeiros por empresas nacionais do setor de defesa através da participação a acionária permitindo compartilhar novas tecnologias e capacitar os parceiros nacionais a absorção também dessas tecnologias e qualificando os recursos humanos a questão central é não poderia ser visto como um movimento positivo apto a fortalecer uma verdadeira base industrial nacional ou uma base de indústria nacional é uma primeira pergunta ainda o general Sinclair o senhor Tiago Elmore apresenta o seguinte aspecto relativo a defesa cibernética brasileira e se essa institucionalização foi efeito das questões da chamada primeira guerra mundial virtual entre a Rússia e a Estônia ou os ataques das usinas nucleares inarianas e um segundo aspecto porque não houve defesa contra ataques ditos terroristas aos sites do governo brasileiro ocorrido ao longo deste ano e uma terceira questão ainda o general Maia do senhor Seito do CTA observa-se que a maioria de nossos projetos estratégicos tem base em tecnologias há desenvolvidas e nos países de primeiro mundo constata-se quando alcançamos o nível de produção desses itens de defesa com pouco índice de nacionalização e esbarramos na importação de itens críticos por exemplo materiais pensais sensores e todo projeto fica comprometido a questão é como quebrar